4,699 a 251 km por hora Andando um recado importante para o final de semana Temporada lá na primeira etapa do mês de março Saiu bem o Gustavo, depois cresceu o Marcelo com 5 segundos, mais 138 milésimos Vai lá fora o César, segurem o acidente Atenção, equipes de resgate no local Equipes de resgate no local Vai lá fora o César, segurem o acidente Atenção, equipes de resgate no local Oh, equipes de resgate no local Masteram, equipes de resgate no local E tailamos So é um 5,647 já é... 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 5,647 já é...